Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo no canal. Uma galerinha novidade chegou aqui na Cell Master, chegou a nova caneta mini retífica da Magdeia. Bora mostrar pra vocês como que funciona. Bom, pra quem não conhece, a gente tem uma caneta bem parecida, né, que é da Amahant. Inclusive, vou deixar aqui o link nas informações dessa caneta. Ela vai ser bem parecida, vai mudar mesmo a marca. As duas canetas vão ser incríveis e, porém, algumas diferenciações que vou mostrar pra vocês. Nesse kit da caneta, né, ela vai acompanhar um cabo USB tipo C pra carregamento, seis pontas variadas e, claro, a caneta mini retífica da Magdeia. Dentro dessas seis pontas variadas, né, lembrando que duas delas vai ser para polimento e as outras, essas quatro vão ser para lixamento, entre finas e grossas. Falando sobre os encaixes, né, tanto pra carregamento do cabo na caneta não tem nenhum segredo e das pontas também não. Então, vai ser bem facinho de colocar. E mostrando também, né, que essa caneta vai possuir três velocidades e as outras três serão de potência, né. Ou seja, conforme você vai apertando ela ou forçando, ela vai te mostrando como se fosse um alerta, né, de que velocidade ela tá aí e qual potência ela tá dando. E os outros quadrados inferiores, né, vão te mostrar a bateria que está compondo a caneta, né, ou seja, aqui ela está três porque ela já está bem carregada, mas conforme ela vai abaixando é por causa da bateria. E aí 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 Bom, gente, eu vou deixar todas as informações do que compõe essa caneta de potência e velocidade aqui nas informações abaixo, tá? Então, leia com carinho. Se você gostou do vídeo, deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, que em breve postaremos mais vídeos para vocês. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.